Antigamente na igreja primitiva Havia amor fraternal entre os irmãos Eles buscavam a presença do Senhor E via sempre em constante união Deus operava e era aquela maravilha Todos ficavam revestidos de poder Quando morava o barulho era canto E Deus como todo na cidade Viam ver Mas hoje em dia tudo está tão diferente Nosso Deus me maneja Eu operava como antes Eu sei A falta não está em Deus A falta está em nós Pois o Deus de hoje em dia É o mesmo de antigamente Quem não se lembra de Paulo, Pedro e João Homens de Deus que viviam em oração Onde passavam milagres aconteciam Onde santavam e setos tinham visão A fé em Deus naquele tempo Ela cantava E até fazia a cidade estremecer Lembro de ser bom quando foi a ver meu chato Morou pra cima e toda glória continuou Mas hoje em dia Mas hoje em dia tudo está tão diferente Nosso Deus ultimamente não opera como antes Eu sei A falta não é sem Deus A falta é sem nós Pois o Deus de hoje em dia É o mesmo de antigamente Irmãos queridos precisamos Vamos consertar As nossas vidas e não criar mais do Senhor Deixar de lado do aquilo que impede Deus operar em nosso meio com amor Tem muita gente que precisa ser curada E é a nossa fé E a nossa fé é um corresponte para ver Os aleijados dando fundos na igreja E Jesus Cristo operando com poder Mas hoje em dia Mas hoje em dia tudo está tão diferente Nosso Deus ultimamente não opera como antes Eu sei Eu sei A falta não é sem Deus A falta é sem nós Pois o Deus ultimamente não opera como antes Pois o Deus de hoje em dia É o mesmo de antigamente É o mesmo de antigamente